Tempo de Cinema, a guardada animação Pets, a vida secreta dos bichos, o suspense Nerve, um jogo sem regras, o novo longa de Woody Allen, Café Society, o terror Águas Rasas, a comédia francesa Lolo, o filho da minha namorada e o documentário Americanos na Terra da Copa. Essas são as estreias do Tempo de Cinema dessa semana. Roda a vinheta! O longa Pets, a vida secreta dos bichos, mostra as divertidas confusões de um grupo de animais de estimação. Eles aprontam muito quando os donos não estão em casa. Tata Werneck, Danton Mello, Thiago Abravanel e Luiz Miranda emprestam suas vozes para os personagens principais dessa animação, que promete agradar adultos e crianças. Assista agora a um trecho do making of da dublagem do filme. Tchau, Guedes! Até logo, Mel! Até logo, Chloé! Tchauzinho, Chloé! Enchante! Eu dublei muito já, assim, desde criança. Na verdade, eu tive que relembrar, eu cheguei aqui super nervoso. Essa víbora é venenosa porque eu tô avisando, eu sou super alérgico a veneno! Ele é muito fofo, assim, ele é um pouco inseguro. E quando chega o Duque, o mundo dele zaba, assim. A vida dele é ele e a Kate. Então, de repente, quando chega esse outro cachorro, ele quer arrumar algum jeito de mandar ele embora. Duque, a Kate vai ficar tão chateada quando vira isso. Foi só o Vazinho. Será, Duque? Será? Fiquei honrado de participar desse filme. Já tinha ouvido falar muito dele. Envolvi, chorei na dublagem. Aguenta firme, mate! A Kate traz ele pra casa e, obviamente, que o Duque, do jeito bom, na chão dele, meio, tipo, bem na minha. Tá tudo certo, eu vou comandar agora. Esse apartamento agora é meu e essa cama também. Ele é um cara descontraído, estilo de vida legal. Essa arte, né, de você conseguir passar toda a emoção pra aquela personagem, tudo isso é muito rico pro meu trabalho como atriz. Me conta, Maria! Eu não posso ficar mais nem um segundo sem saber! A Gigi é uma cachorrinha linda, toda arrumadinha, toda dondoca, apaixonada pelo Max. Mas que também, quando se vê perdendo esse grande amor, ela sai dessa zona de conforto e vai lutar por ele, vai atrás. Cadê? Ô, Max! Cara, eu, eu não sei, ai! Desembocha! Dublar é mais difícil. O que você tem que fazer é ceder ao desenho. Eu entrei no clima dele, o clima dele é maravilhoso. Nunca diga ao líder qual é a ceia! O Bola de Neve, o No Ball, ele é um cara divertido. Ele tem uma personalidade tão forte que você imagina que ele existe de verdade. E a gente dá muita risada, né? Uhul! Você dirige que nem um animal! Uhul! Me sinto o herói! Tô molhado, mas continua lindinho! Eu sou o Thiago Abramanel e eu queria convidar vocês pra assistirem dia 25 de agosto no cinema. Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Num cinema perto de você. Valeu! O suspense Nerve, um jogo sem regras, foca na história de uma garota que decide participar de um arriscado jogo online onde as pessoas precisam executar tarefas ordenadas pelos outros participantes. Na comédia dramática Café Society, o novo filme de Woody Allen, um jovem escritor decide se mudar pra Los Angeles a fim de trabalhar com cinema e secretamente acaba se envolvendo com a secretária do seu chefe. E no terror Águas Rasas, uma médica em luto decide surfar em uma praia isolada pra relaxar e acaba sendo atacada por um tubarão enorme. Aí ela precisa sobreviver sozinha. Já na comédia francesa Lolo, O Filho da Minha Namorada, um menino mimado pretende infernizar a vida do pretendente da sua mãe até ela terminar o relacionamento. E pra fechar essa semana, o documentário brasileiro, Americanos na Terra da Copa, retrata a rotina de jornalistas estrangeiros que chegam a Belo Horizonte para filmar uma das séries da Copa do Mundo de 2014. Só que o que eles encontram por aqui vai muito além do futebol. E essas são as estréias do Tempo de Cinema dessa semana. Confira a programação completa no site do Portal Tempo. O link está na descrição desse vídeo. Semana que vem eu volto com mais filmes. Tchau! Tchau!